FURIA DE PÃO FURIA DE PÃO Desejos que vão, a vida eterna, doce ilusão Vou curar sem cura, alienação Para o inferno, condenação Enviando no fogo, para buscar O centro de Hages, para matar FURIA DE PÃO FURIA DE PÃO FURIA DE PÃO FURIA DE PÃO Na guerra, na luta, na união Na foca, no aço, o som do trovão O peso da fúria, a arma letal O hippie cortante, explosão metal Heróis que nascem, lendas que partem As cinzas da fênix, o sangue do pato O livro da vida, é dito imortal Na luz ou nas trevas, a fúria metal FURIA! PENAL! FURIA! PENAL! Cura, perdão! Cura, perdão! Cura, perdão! Cura, perdão!